O que me chamou a atenção aqui foi o assador de milho dele aqui Tem uma regulagem aqui É, é o cara aqui Bota aí, Camel, mostra aí Vai do bolo mesmo Parece? Localidade Lagoa Seca, zona rural de Esperantina Trecho da estrada entre Esperantina e Joaquim Pires Rota para Parnaíba para muita gente Principalmente aqui do nosso estado Tempo bonito para chover Nós paramos aqui na barraquinha do... Quemuel Quemuel Ele é quemuel, rapaz, não é um nome comum não Quemuel aqui eu me invoquei aqui, Quemuel Tem um regulador aqui, está vendendo um milho verde aqui Um milho verde assado Tem assado, tem cozido, Quemuel? Assado e cozido E aí, o que me chamou a atenção aqui foi o assador de milho dele aqui Tem uma regulagem aqui É, é o cara aqui Bota aí, Quemuel, mostra aí Pode arribar aqui Olha aí Tem uma não Então, o Quemuel vende o milho assado aqui todo dia Segunda... Segunda a segunda Segunda a segunda Como é que é o movimento na estrada aqui, Quemuel? Aqui é muito bom Muito carro fácil de Parnaíba Esperantina, Terezinha Depois que melhoraram essa estrada aqui, melhorou o movimento? Melhor, ficou muito melhor Você é odiado, né? Você hoje aqui, por exemplo Aqui é a sua principal atividade Aqui, quem trabalha com você aqui? Eu e o meu irmão Você é seu irmão? É, e alguns amigos aí E alguns amigos que ajudam aí Uns amigos aqui que ajudam a descascar o milho Que é razeio Consegue fazer uma venda em média de quantas espigas de milho por dia aqui? Duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta espigas Bota mais um pouco Então, o milho é duas por cinco? Duas por cinco Muita gente compra, leva de quatro, leva pra casa Leva cru também Leva cru também? Leva Se quiser vender na palha um cru, vocês vêm também É, gente melancia também Rapaz, pô, o comércio aqui é tomado Parece? É, parece que foi ele É, sou parente A barraca Aí montou a barraquinha aqui Na hora da chuva desce a lona Tem a chuva aqui, sol, daram na gente aqui Esse pé ainda não tá descartado Aí eu pulo, aí eu pulo Aí fizeram a casinha Fica o negócio aí, dá certo? É, deu certo Começa a montar aqui, começa a venda que horas que foi aqui? Começa a entrar aqui Dez da manhã, o cara passar aqui na lagoa cedo Em frente à igreja evangélica aqui, né? Passou aqui, já tem ligaçado Ligaçado Já vai assando, vai colocando um jocô Você disse também que tem um cozido também, né? É, mas hoje nós temos que ser ele Hoje está sem ele, né? Tem melancia também Água, água mineral Vejão novo, água mineral Pronto, que maravilha, rapaz Isso é bom E esse trecho nosso aqui de Esperantina para Joaquim Não é comum você ver esse tipo de comércio Esse tipo de barraca, né? Precisa chamar atenção Eu acho que só tem você mesmo, né? E a gente vê que tem necessidade A gente está na estrada, né? Passando o centro da estrada Tem essa necessidade Ou de uma água No caso de um milho como esse aqui É longe de uma cidade para outra, né? É longe de uma cidade para outra É uma rota distante Toda classe de pessoa para aqui Não importa O cara passou Já passou Já viu Dá uma rézinha aí Que estão quebremolos aqui Eles vêm e rapaz Dá rézinha Muito bem Aí vocês espalham o milho, né? Tiram o milho Essa falha vocês usam para animais? Usam Vem um homem todo dia buscar aqui E aí ele serve para alimentar animais? É, tem uma burra Uma burra Muito bem Então vocês colocam em uma taquinha e só levam Leva, né? É Esse milho Vocês plantam milho ou vocês compram de outra pessoa? Não, a gente compra Compre de agrícola Compre de agrícola Aí tem que ser muito, né? Porque não dá condição Tem um tempo que nós provaremos Porque não tinha milho Não tinha produção Aí nós arrumamos É aguado, né? É fora de época Ah, entendi O pessoal é tipo de gato, né? É, cara E o milho, ele tem um problema Porque o milho é o seguinte Ele está pronto para você tirar ele Para assar ou para cruzar ele Se passar ali quatro minutos do dia Ele vai ficar lindo É, é Uma semana Fica sem o outro Tem muita gente O pessoal reclama É, reclama Pra esse milho é de hoje A pergunta que o cara fala Eu mesmo faço a pergunta É quebrar de hoje É de hoje Né? Porque realmente Ele, o milho Quando ele é quebrado O mesmo dia Sábado ou cozido Ele fica docinho, né? É, docinho E o cara que conhece Ele sabe Se o cara... Conhece, viu? É de hoje É de hoje É aí pra você Até mesmo pra isso Então isso aí Vocês tem que observar também Mas a gente tem a base Mais uma noção que vende Né? E no caso, não pedindo muito Vocês tem uma noção Do que vende por dia Uma vez eu pedi muito Aí não vende Ah, entendi É o pessoal reclama Reclama Nós temos aqui Pra fazer negocia Mas Nós temos aqui Mas tem colchor É, que nem esse É, isso é bom Isso é bom E o meu amigo aqui Como é o nome dele? Miguelão Olha aqui, Miguelão Miguelão, eu cheguei falando aqui É o Miguelão de Chacim Oi Chacim Aparece com a voz do Paulo Melo Olha pra cá, Miguelão Chacanho não Não, mano Tô cagadão Aí ele diz assim Aparece com a voz do Paulo Melo Não foi? Na hora Você conhece só a voz do homem Não conhecia eu chamar a linha aí não Não Você tinha visto não? Não, eu vi só pela internet Ah, na internet você viu Foi, só agora Na TV Na TV você viu Na hora Aí na hora que eu falei ali A voz parece com a voz do Paulo Melo Na hora não É o Miguelão Você é assessor dos meninos aí Por aqui assim É o empresário É, é o empresário É o fornecedor do menino Não É o fornecedor do menino Não, senhor, não É não Não, senhor Só por estar aqui pro meio aqui Ah, isso é bom Tem que cortar uma poeira legal fixe ali Ah, isso é bom Foi na hora Olha aqui pra câmera aqui E manda um recado aí, rapaz Vem passar na estrada E aí, pessoal Você aí Está passando aqui Quem liga a Esperantina, né? A Joaquim Pire Pode encostar aqui Faz a promoção aqui do milho É Dois por cinco Se você é que viu no canal do Paulo Melo No Instagram do Paulo Melo Tem diferença Tem um desconto Tem um desconto? Tem Você está aí, rapaz Coisa boa Eu sou o Paulo Melo E aí, meu amigão Tudo bem? Tudo bem Beleza, né? Paramos aqui pra comprar o milho aqui Admirado aqui Admirado aqui com o comércio dele Com a churrasqueira dele aqui Gosta foi no vídeo aí, né? Não é o nome do meu amigo? Edvar Eu já fui lá fazer um comercial lá da ótica Ah, lembro, lembro o senhor Lembro demais Edvar Pois é, pois a gente está mostrando aqui Vai mostrar no nosso canal no YouTube Mostrar no nosso Instagram Aqui a atividade aqui do Kemuel Que não é um nome comum Então a mãe arrumou o seu nome é onde, Kemuel? Na Bíblia Na Bíblia É, o seu nome é congênico Ah, o seu nome é congênico É o nome bíblia, viu? O pai dele que eu conheço em Portugal Eu conheço Ele é o pastor Ele é o pastor Para ser o pai Para ser o pai de Deus Eu vejo que ele tem um conversar Porque geralmente a pessoa que é Que lê muito Principalmente a Bíblia É mais enrolado até para conversar Então, meu amor, obrigado aí pela recepção Maravilha aí, viu? Deus ilumine Dê o negócio aí Amém E aí E aí E aí E aí